Olha, a gente hoje vai aprofundar a viagem pelo cenário do maior desastre ambiental da história brasileira. A nossa equipe foi até a principal nascente da bacia do Rio Doce, que fica aqui onde a gente destacou no município de Ressaquinha, zona da Mata Mineira. Lá, a água nasce cristalina e segue assim até o ponto do Rio Doce, até onde ele é formado, onde o Rio Carmo, carregado de lama, e o Piranga, que vem limpinho, se encontram. Os nossos repórteres Chico Regueira, Alberto Fernandes e Júlia Garcia acompanharam as histórias ao longo do Rio, como a dos moradores da periferia de Barra Longa, que não foram atingidos na época do desastre, mas viraram vizinhos da lama que foi levada de caminhão para a porta da casa deles. Aqui nós estamos abrindo a porteira, que dá acesso à nascente do Rio Doce, no município de Ressaquinha, a localidade aqui conhecida também como Morro Queimado. Aqui é a primeira corredeira do rio? É, a primeira corredeira. Como é a água aqui? Ela é bem clarinha, limpa e nasce aproximadamente com 3 polegadas de água. Você me mostra essa nascente? Mostra, sim. Próximo àquela árvore, aqui é um marco ali. O olho da água mesmo é onde? É embaixo aqui. O fogo de água que nasce aqui se junta a outros córregos para formar o Rio Doce. Ele vai se juntando aos afluentes, vão se juntando a ele e forma aquele rio imenso que vai desaguar no seno atlântico. Nós vamos percorrer esses 853 quilômetros para contar como está a vida às margens do Rio Doce. Descemos da nascente até o ponto de formação do rio. Exatamente aqui começa o Rio Doce, formado pelo rio Piranga, que é aquele ali de cima, e pelo rio do Carmo, que é esse aqui do lado, marrom. O rio do Carmo ainda carrega muita lama. Está repleto de rejeitos. Visualmente você consegue ver o rio do Carmo ainda com lama, que a correnteza ainda carrega a lama que está no fundo do rio, e quando chega no rio Piranga, de cara, elas não se misturam e vão diluindo no início ali do Rio Doce. A vida no rio está comprometida. Isso aqui é o quê? São os finos do minério de ferro, essa coloração cinzenta. Isso faz parte, ele é brilhante, inclusive, está vendo? Foram trazidos com a onda de lama? Foram trazidos. E aí você vê ali na praia, está vendo? Na praia que forma toda aquela cor acinzentada, são os finos do minério. Ele compõe o rejeito. A onda de lama passou por toda a região, e até hoje é possível ver, no alto das árvores, as marcas da destruição. Depois de dois anos, você percebe que ele tem demorado a se recuperar, e aí a gente vai precisar de quase uma década para conseguir ver ele recuperar, se as medidas que a Fundação Renove e a Samarco prometeram forem feitas realmente. Essa é uma ilha mais alta aqui do rio. Essa área foi atingida pela lama? Não, essa aqui não. Essa aqui, a terra dela, a areia dela é pura. Antes era tudo assim? Antes era. Antes só existia essa areia aqui, essa purinha aqui. Olha a situação, é esse minério aí, esse que é em preto aqui, está vendo aí? Isso tudo é minério. Esse minério aí queima a planta. Todo mundo sabe que queima. Começa para vender um milho disso, não tem como. Sai para vender um milho disso. Antes do estouro da barragem, como é que era o milho? Eu cria milho aqui, menino, para onde levar 200 milho, assim, por dia, no Ipaba, aqui, e vendia tudo, rapidão. Aquele milho bonito e tudo aí. Olha aí, assim, olha o que é que está aí. Olha aí, olha. Quando cresce, não dá? Não dá, não entra, não tem umidade na raiz, não tem água, não tem nada. Isso aqui não vai nada mais, não. Aqui, olha. Isso aqui já está madurando, só. Não vai nada mais, não. Aqui, olha. Olha aí, olha a cor dela. Está vendo? Não tem crescimento mais. Ela chegava em que tamanho? Tem a bloba aí. Eu já colhei a bloba aqui, a bloba da praia aqui, até com 18 quilos. É o que mais dói na gente, é saber que o seu passado foi apagado por lama. Desde o rompimento da barragem, a minha vida está praticamente estagnada. Eu morava em Paracatu de cima, a lama destruiu o par do meu terreno e foi até a porta da sala da minha casa. Você produzia numa terra que era sua? Produzi numa terra que era minha. E agora? Agora eu tenho que pagar aluguel para eu poder produzir. Essa marca alugou só a casa, como eu tinha falado. E a terra, eu que tive que arrendar, foi 10 mil o primeiro ano e 12 mil o segundo. O fato da gente ser atingido, a gente teve uma transformação radical na vida. A gente teve que aprender a viver de novo. Esse bairro pobre de Barra Longa não foi diretamente atingido pela lama, mas nem assim escapou dos efeitos do desastre. É que essa foi a região escolhida para ser o depósito de parte dos rejeitos. É, amigos, você vê como colocou isso aqui, que estava trazendo lá do centro, do que se fala, centro da cidade de Barra Longa, tirando de lá e armazenando aqui. Mas passou mal isso aqui mesmo. Estava trazendo aquele mingau. Não tomou opinião com moradores nenhum aqui, pureza aqui, não morava ninguém. Não fez caso de morador nenhum, de família nenhuma aqui, pureza. Nem criação queria viver. Porque criação não tem o ressuscito que o ser humano tem. Nem a criação, eu acho que não tolerava o que nós tolerou isso. Não tomou opinião com nós nenhum aqui, não. Eu sou atingido, olha. Porque o que eles fizeram? Aqui não veio lama. Aí eles trouxeram a lama de lá da cidade e colocou tudo aqui na nossa porta. Aquele mau cheiro aqui na nossa porta. Quem que aguenta isso? Essa poeira, ela não é normal, né? Não é a mesma poeira que igual era na nossa tempo, antes dessa lama descer. Eu pedi muitas vezes para sair, que eu não estava suportando esse barulho, essa poeira. Essa menina, né? Eu também. Eu cheguei a passar mal aqui, olha. Com falta de ar. Eu fico o dia todo com dor de cabeça, é nariz entupida, garganta ruim. Minha casa não está aqui para você ver, minha casa está fechada. Tudo fechada, porque senão eu não aguento. Aqui até eu passei um pano, isso aqui não tinha cor. Minhas louças aqui ficam imundas. Aqui, pode passar a mão aqui para você ver. Olha. Aí, olha. Aí toda semana a gente tem que limpar. As vazias, fica tudo, a gente põe aqui, fica tudo imunda. Não tem como parar. Olha aí, olha a situação. Tudo é pó que vem lá de baixo, tudo é pó. E eu com a casa fechada, mas sempre o vento vem, vem julgando por debaixo da telhada, assim, e vai entrando para dentro de casa, né? As camas, precisa ter cuidado, senão de noite a gente não aguenta nem dormir, com coceira no corpo. Aí o forro, quando é de noite, eu tiro aquele que tomou aquele forro durante o dia e fica só o forro de baixo, né? Para poder não atrapalhar para a gente dormir, que a gente não pode trocar roupa de cama todo dia, que a gente não tem fogo, não tem muita coisa, né? A população de Barra Longa, ela teve efeitos diversos sobre a saúde, tanto físicos como mentais e comportamentais. Ela teve 40% da população entrevistada, tinham sintomas respiratórios, 35% sintomas de pele, 16% gastrointestinal, teve um surto de dengue e, sem dúvida nenhuma, um impacto que levou à alteração de comportamento, ansiedade e depressão a essa população. Quais efeitos do canteiro de obra na sua casa? Aqui em casa não tinha essas trincas e hoje tem tudo trincado as paredes, ó. Caindo o reboco todo, atrás da casa se passar lá também tem bastante trinca, aqui no passeio, aqui fora, tudo trincado. Com esse movimento de máquina aqui embaixo, máquina pesada. Essa é a parede do quarto. Do quarto. Aqui do lado de fora fica bem nítido, né? As duas achaduras. Aqui, ó, as duas achaduras. Aqui na hora que o soquete passa aqui embaixo, aqui, ó, isso aqui vibra tudo o chão aqui, ó. Nós estamos pisando sobre rejeitos. Justamente, rejeitos que essa marca trouxe do centro da cidade de Barra Longa, é pra essa região. Esses rejeitos foram trazidos pra cá? Eles foram trazidos, eles não chegaram aqui no dia do rompimento da barragem, eles se concentraram no centro da cidade, especialmente, e essa máquina, uma operação desastrosa, trouxe esse rejeito pra essa região, onde o rejeito não tinha chegado, desconsiderando que aqui havia famílias que moram aqui há muitas décadas e hoje estão convivendo com o rejeito, com a poeira e com a sujeira, etc. A ideia, como havia um deslível, era colocar ali, pra aproveitar o rejeito, aquelas famílias que estavam ali, foram pedidas pra que saíssem por causa da poeira, essas pessoas não saíssem pra casas que a renova fosse alugar, né? Elas, no momento inicial, não queriam sair do terreno e, então, o que a gente fez foi medidas paliativas, trabalhando com a umidificação das áreas o tempo todo, né? Mas agora houve um acordo, as famílias vão sair. As famílias que nós ouvimos disseram que não foram procuradas, pelo contrário, disseram que tem pedido pra sair dali. Esse acordo tá sendo feito agora, nos últimos dez dias eles estão conversando, tendo reuniões praticamente semanais. Por que essa negociação já não foi imediata? Se você faz muito rápido, inclusive, era uma recomendação de algumas autoridades, se eu não me recordo se era o Ministério Público, de que não fizesse tão rápido, pras pessoas entenderem, assimilarem o que aconteceu, ter tempo de se informar do que fazer, do que tem direito. Podia ter sido invitado, né? Mas eles não consideram que nós somos seres humanos. É, e seres humanos que estão com a vida virada de cabeça pra baixo, e olha quanto tempo, já tem dois anos isso. Bom, agora, pelo acordo entre a Renova e os moradores de Barra Longa, todos vão sair das casas até o fim dessa semana. A Samarco disse que já conteve os rejeitos do complexo de mineração e que aquilo que ainda está visível é o que está depositado no Rio desde a época do rompimento da barragem. A Renova hoje paga aluguel pra 300 famílias a um valor médio de R$ 1.490. Quase nada, né, Ana? Quem vai pagar pelo que não tem preço, a destruição do meio ambiente, da natureza, e a destruição da vida do cotidiano, da vida de cada uma dessas pessoas, né? É, chama a atenção os casos de depressão entre as pessoas que perdoem. Eles perderam tudo, tiveram a vida destruída ali. Vítimas de uma injustiça absurda, fruto da ganância e da impunidade. Olha, amanhã a gente vai mostrar mais dessa história. Vamos mostrar como o desastre afeta ainda hoje o abastecimento de água na região.